Só quem suporta o processo pode alcançar o propósito. Será que a teologia coaching tem alguma coisa de cristianismo? Como nós podemos observar aquilo que é servir a Deus diante do que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso e na vida dos homens de Deus e aquilo que Jesus determinou como nós vivêssemos? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos, por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal por dentro do texto. Se você está chegando por aqui agora ou se já acompanhou os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido aqui no canal. Lembrando também que se você deseja adquirir literatura cristã de qualidade, livros cristãos, bíblia de estudo, enfim, teologia, você visite lá o nosso site, livrariaculturabíblica.com.br, o melhor preço, o melhor frete para a sua região, para abençoar a tua vida e também o teu ministério. Bom, meus irmãos, nós temos visto ultimamente, e isso talvez pela sede, pelo desejo de fazer com que algumas igrejas venham crescer, e eu falo como pastor local, esse tipo de coisa é tentador para qualquer pastor, e muitos pastores se submetem a esse tipo de coisa para que vejam a sua igreja crescer. Nós vemos a abundância da teologia coaching penetrando dentro de igrejas supostamente cristãs. Nós podemos observar uma linguagem totalmente existencialista, prometendo mundo, prazeres, e que se você vier para Jesus, todos os seus problemas serão solucionados, e que você deve suportar o processo para que você possa alcançar o propósito. O estranho disso tudo é que todas as vezes que isso é dito tem a ver com o desejo carnal da igreja, com o desejo mundano da igreja, sempre falando sobre coisas terrenas, suportar processos para chegar ao propósito. Só que quando nós olhamos do ponto de vista bíblico e daquilo que é um cristão, processo e propósito precisam ter a ver com o reino de Deus e não com o nosso reino. Jesus diz na oração do Pai Nosso, quando Ele ensina os discípulos a orar, Ele vai dizer, quando for desorar, oreis assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aí é um contexto de adoração, fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o ser humano tem, por capricho, tem por hábito, colocar o nome de Deus em vontades humanas. Quando Jesus anuncia o reino que é chegado, Ele está falando que nós precisamos, como servos de Deus, nos submeter à vontade de Deus e não dizer que nós declaramos, que nós conquistaremos e que nós seremos. Ter fé é muito mais do que dizer eu declaro, eu profetizo. Ter fé é exatamente dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Gravando esse vídeo hoje, especialmente porque essa teologia tem matado muitos cristãos. Porque a realidade de uma vida, ela não é uma vida de Instagram, de mídia social, onde tudo sempre dá certo. A realidade de uma vida cristã, ela é exatamente o oposto disso. Ela tem muitos dias de tristeza, de choro, de angústia. E às vezes o cristão, ele não está preparado para passar por estes momentos. E quando estes momentos vêm, a primeira coisa que vem à mente é de que Deus o abandonou. E isso é dito por quê? Porque aquilo que é pregado nos púlpitos, aquilo que ele vê nas redes sociais, aquilo que ele vê na internet, é Deus amando as pessoas e fazendo com que elas conquistem, que as vidas delas sejam sempre melhores e que nunca existem lágrimas. E quando você chega na tua vida, quando você chega na tua casa, você encontra uma situação contrária. Jesus disse que nós devemos pedir a Deus, à medida que esse reino chega, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha, assim na terra como é no céu. Nós vemos ali na oração do Getsemane, o próprio Jesus dizendo, Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Fazer a nossa vontade, ou seja, declarar campanhas e propósitos, é exatamente o mesmo pecado de Adão. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que nós estamos novamente voltando ao pecado do Éden. E qual que é o problema disso? Nós afirmamos que somos novas criaturas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando, na verdade, isso muitas vezes é apenas da boca para fora. E o que está vivendo em nós é apenas o velho Adão e o velho pecado de Adão. Porque o que é o pecado do que ocorre no Éden? Qual é o pecado original? Qual é a origem de todo esse pecado quando ele entra na humanidade? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal e vou deixar ele na descrição desse vídeo. O pecado que ocorre no Éden nada mais é do que uma autonomia moral. Ser como Deus ali não está falando de ser uma divindade como poder criativo, mas está falando eu decido o que é certo e o que é errado. Eu decido os meus propósitos e os meus desígnios para usar uma teologia coaching. Eu decido o que eu quero como certo e o que eu quero como errado. E isso, meus irmãos, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é apenas usar o nome de Deus para conquistar aquilo que eu não consigo pela minha própria capacidade. Para conquistar e expandir o meu reino. E dar a esse processo e esse propósito uma roupagem religiosa, uma máscara religiosa, para que eu possa dizer que isso é cristianismo. E não se engane, a nossa carne, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quando Paulo, lá em Atos, ele tenta ministrar a palavra do Senhor e fazer expandir, ali nós estamos falando de crescimento de palavra, crescimento de reino, ali naquele momento do seu ministério. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor impediu Paulo de crescer ministerialmente naquele lugar. E Deus dá uma visão a ele e aparece um varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E isso que acontece vai levar Paulo a pregar naquela região e vai resultar para Paulo em uma prisão por pregar o evangelho e expulsar o demônio de uma jovem. Tiago nos diz na sua carta que nós não recebemos porque pedimos mal para gastarmos nos nossos deleites. Então nós precisamos tomar cuidado porque cristianismo é fazer a vontade de Deus e não a nossa. É servir a Deus e não a nós mesmos. O nosso Deus tem um propósito de redenção. Nosso Deus tem um propósito de restauração do caráter dele em nós e não a conquista da nossa própria vontade. Para finalizar, eu quero deixar com vocês, olha só. Quando Nicodemos encontra Jesus, Nicodemos era um crente em Deus. um fariseu que buscava também em Jesus que queria ouvir o mestre falar que guardava a lei, que fazia tudo certinho. E Jesus diz a ele da seguinte maneira se você não nascer de novo você não pode ver o reino dos céus. A Bíblia nos diz também que Jesus afirmando ali nas suas pregações que ele não coloca vinho novo em odre velho e nem remendo novo em roupa velha porque servir a Cristo é nascer de novo. É não fazer mais a nossa vontade mais a vontade de Deus. e não colocar roupagem religiosa e supostamente divina nos nossos desejos e nos nossos propósitos. Servir a Deus é morrer para nós mesmos morrer para os nossos desejos para vivermos a vontade de Deus. Então, meus irmãos fuja dessa teologia coaching porque ela pode te matar. fuja desse existencialismo que você é o centro de tudo e que Deus vive em função de você porque os teus planos e os teus projetos podem te levar à derrocada. Agora, servir a Deus é dizer Senhor seja feita a tua vontade e não a minha assim na terra como é no céu. Você vai sofrer em alguns momentos da sua vida você vai chorar em muitos momentos da sua vida e pode ser que servir a Deus seja muitas vezes ser levado a uma prisão como Paulo foi. Mas Deus busca homens não que suportem processos para alcançar propósitos. Deus busca homens dispostos a ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade a fim de que o propósito de Deus e o reino de Deus seja estabelecido na terra. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou curte esse vídeo compartilhe nas suas mídias sociais comente aqui embaixo se você tem passado por momentos como esse se você passa por alguma dessas igrejas enganadoras comerciantes do evangelho e se você já passou por um processo como esse vou ter o maior prazer em dialogar com vocês não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe meus irmãos e até a próxima se Deus quiser.